O Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, o SECOR, representa cerca de 80 mil comerciários em sete municípios. Osasco, Barueri, Carapicuíba, Embu das Artes, Itapevi, Jandira e Tabuão da Serra. Em sua história, o SECOR coleciona uma série de lutas e vitórias em defesa dos comerciários. Assembleias, carreatas, atos, manifestações e dezenas de campanhas salariais que trouxeram aos trabalhadores ganhos reais, direitos trabalhistas garantidos nas convenções coletivas e valorização para a categoria. Para realizar o atendimento dos trabalhadores com conforto, contamos com uma equipe qualificada, distribuída em nossa sede em Osasco e em nossas subsédios, localizadas em Itapevi, Barueri e em Tabuão da Serra. Os comerciários têm também à disposição nossa sede itinerante, o Sindibus, que percorre todas as cidades de nossa base para atender os comerciários, tirar dúvidas e fazer a associação dos trabalhadores que querem se unir à família SECOR. O SECOR oferece uma série de serviços. Em nossas sedes e subsédios, os comerciários contam com o plantão jurídico e atendimento odontológico e com o médico do trabalho. O Espaço SECOR Beleza, Estética e Saúde é um salão unissex e atende sócios e o público em geral. Para nossos associados, temos um ótimo benefício, descontos de até 50%. Nossos serviços vão desde manicure, pedicure, depilação e cortes de cabelo, a tratamentos estéticos, corporais e faciais, além de acupuntura e fisioterapia. E o melhor, a localização está na região central de Osasco, de fácil acesso para todos os comerciários. O SECOR conta também com o projeto Integração, que oferece aos comerciários aulas de axé, street dance, zumba e pilates na própria sede, proporcionando qualidade de vida e momentos de diversão para os trabalhadores. Aulas de capoeira também estão entre as atividades do SECOR. Para o lazer do trabalhador, opção é o que não falta. Nossa colônia de férias, localizada na Praia Grande, com 54 suítes, vestiários, salão de jogos, refeitório, piscina e uma estrutura de qualidade vai proporcionar ótimos momentos para os hóspedes. Em Carapicuiba, o Clube dos Comerciários também está disponível para os nossos sócios. É o espaço ideal para passar um dia com a família, realizar atividades esportivas e até reunir os amigos em confraternizações. Também contamos com o Centro Campestre. Localizado em Ibiúna, no interior de São Paulo, o espaço oferece chalés mobiliados, campo de futebol, piscina, playground, salão de festas e muita natureza. Além de todos esses serviços, temos um amplo leque de parceiros que oferecem descontos especiais aos associados. Na área da educação, contamos com parceria com escolas de ensino fundamental e médio, cursos de línguas e universidades. Na saúde, os comerciários têm desconto em clínicas das mais variadas especialidades e academias para os cuidados com o corpo e bem-estar. Você encontra todos esses benefícios no Guia do Sócio, que está disponível no site do Secor, www.secor.org.br. Com a filosofia de oferecer aos associados qualidade de vida em todos os aspectos, o Secor oferece gratuitamente a mamães e papais comerciários o kit Mamãe Bebê, com produtos de higiene para o recém-nascido, como shampoo, hidratante, algodão, entre diversos outros itens. Além de tudo isso, organizamos anualmente o Campeonato de Society do Secor, encontro de saúde do trabalhador, evento do Dia das Mulheres, festa dos comerciários e muito mais. O que você está esperando para fazer parte da família comerciária? Não fique só, fique sócio e aproveite todos os benefícios que o Secor pode proporcionar para você e sua família. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti